Olá pessoal, vou mostrar-vos aqui a minha garagem no Need for Speed. Aqui o Chevrolet dos meus preferidos. Tem boa aderência este carro e é bastante rápido. Isto é as coleções mais antigas que estão em grande o Ferrari. É um lindo carro. E este é o meu carro com o Freire. O meu Batmobile Lamborghini. E agora é só lhes mostrar um pouco da jogabilidade. E agora é o meu carro. Este é um jogo em que é em mundo livre. Podem desafiar o pessoal até já e agora online ao mesmo tempo. Este é um jogo em que é em mundo livre. E agora é um jogo em que é bem legal. Já é um jogo em que é o meu carro. É um jogo em que é um jogo em que é algo que eu vi. E agora é um jogo em que eu saiba. E agora é um jogo em que eu saiba. Eu tenho visto o gás que está aqui, não gasta que eu não banho, se quiser o desafio é só porque eu quero mais dano e desafio meus não cuidam. Ops. Eu vou fazer a minha frente, mas não vou fazer a minha frente, mas não vou fazer a minha frente. O nível da polícia vai aumentar-me cada vez mais, quanto mais vocês fogem, mais polícias e mais difícil, sei lá, conseguir tudo. Vão deixar o abrigo, podem desligar o carro e assim a polícia não os encontre. Não! 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 Não!